Olá, seja bem-vindo à minha vida de campo. Olá, eu sou a Najar Schmitz e hoje nós vamos compartilhar com vocês a nossa Semana Farroupilha, uma parte do nosso dia. Nós estamos fazendo um churrasco 12 horas, um castelão e estamos esperando o nosso convidado. Nosso convidado especial para mostrar para ele as nossas tradições, as raízes da nossa terra, que é o nosso neto Benzo. Daqui a pouquinho ele chega, estamos só no aguardo. Enquanto o dia amanhece, os homens da casa preparam o forro, a carne, para começar o nosso churrasco. Vamos tirar uma tumbler, que uma tumbler fica seco quando assa. Tira uma tumbler, que vai separar, encosta o espeto no osso e mostra aqui. O espeto encostado no osso, aí segura e vai encurrando. Vamos bater em cada osso. E começamos com a ajuda dos homens a preparação do nosso cenário. Vamos passar o dia ao ar livre, curtindo a natureza e as nossas tradições. Vamos lá. 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 Mais duas criações do alfabeto, duas tabuinhas que ele fez, para colocar o copo, a xícara. Esses guardanapos, e esses aqui são presentes da minha amiga Adriana, lá no Rio de Janeiro. Ela faz esses guardanapos belíssimos. Música Música A Revolução Farroupilha ocorreu em 20 de setembro de 1835. Foi a mais longa da nossa história. E durou quase 10 anos. E nossos ideais eram liberdade, igualdade e humanidade. Guerra não se ganha e não se perde. Mas os Farroupilhas não tiveram força para impor suas ideias durante a Revolução. Só foram ver acontecer seus ideais 50 anos depois. Durante a semana nós montamos acampamento, vivemos as nossas tradições. O sentido mais primitivo e bonito da palavra. Com churrasco, carreteiro de charque, paçoca de carne, tomamos nosso chimarrão. É uma semana em que largamos nossas roupas modernas para usar nossas trajes tradicionais. Um período em que ficamos muito conectados com a terra. E nunca, jamais esquecemos o nosso, nossa bandeira e o nosso hino rio-grandense. Música Não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. O povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E assim, vagarosamente, cada um vai chegando. Para reviver e acender cada vez mais a chama crioula das tradições. Todos com a consciência daquilo que é mais importante, a união da família e o culto, as tradições da hoje. Música 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 Nós gaúchos temos muitos hábitos. Um dos hábitos é chimarrão, churrasco e a cuca. A famosa cuca de mumu, que não pode faltar nas nossas comemorações. Hoje eu não vou colocar linguiça, vai ser só cuca de mumu e banana. Vou compartilhar a receita com vocês. Esse bolo é muito prático e super rápido. Um ovo, duas xícaras de farinha. Umas duas colheres de azeite de óleo. Então, água e uma xícara de açúcar. Essa é a base para fazer a nossa cuquinha rápida, cuca ligeira. E uma colher de sopa rasa de fermento químico. E aqui está pronto. Agora é só colocar o royal. Que a gente mania de dizer a marca, né? Caúcho é assim. Maionese é Helmans. Experimento químico é royal. A gente tem essa mania aqui no sul de dizer as marcas. Tá pronto o bolo. Vou colocar nessa bandeja de nox. Pra ir à mesa. E agora vai vir o toque da receita. Coloco uma banana picada em rodelas. Colocada de qualquer jeito. E agora vem o melhor da história. Que é o doce de leite que eu trouxe do Uruguai. Que vocês viram nas nossas compras. Olha só como é que é. É uma loucura. É muito bom. Ele é super cremoso. E aqui eu vou botar uma colherada generosa. De mumu por cima. Agora vai uma xícara. Meia xícara de farinha. Meia de açúcar. Uma colher de sopa de canela. Eu boto um pouquinho de fermento químico. Uma pitadinha. E uma colher de margarina. E aí mexe pra fazer a farofa. Pra colocar em cima do bolo. Aí aqui fica assim a farofa. Aí coloca por cima. E agora é só levar no forno pra assar. Essa coquinha fica deliciosa. E aí mexe pra quando está aqui numa torta. Seveu se teco daqui uma honra. Você olha lá embaixo. Não vai comer muito perigual. o 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 e assim passamos mais um dia aproveitando a companhia e vivendo as tradições e mostrando ao nosso neto como é viver no grande do sul e ele já está domando o cavalo e o churrasco está se aprontando quando a costela começa a se soltar do osso chegou a hora o 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 quando nasce o dia servo o mate amargo em silêncio como a oração agradeço a minha terra fiel as tradições do meu parco churrasco campeiro fogo de chão e um chimarrão para homenagear o nosso 20 de setembro